Epa, beleza? Olha, 6B, usar o 6B todo nessa imagem aqui. Quem me acompanha aí no meu canal sabe que eu desenho estilo rápido. Você não vai ver desenho aqui com muito acabamento, justamente por isso, porque meus desenhos são rápidos. E desenho rápido, você sabe que não tem como você... Eita, quebrou lá, quebrou a ponta. Não tem como você fazer um acabamento hiper, mas hiper, quando se trata de desenho de meia hora, uma hora, que é o máximo que eu fico aqui, o máximo de duas horas que eu gasto em um desenho, tá bom? Eu vou acelerar essa parte aqui, que eu vou chegar até aqui, escuro, tá? Como você tá vendo aqui, chegar até aqui, escuro. Então eu vou acelerar essa parte do vídeo, que não precisa eu ficar fazendo isso aqui devagar, porque é simplesmente continuar isso aqui, tá bom? E agora eu vou passar o pincel aqui, pra poder impregnar mais aqui essa tonalidade, pra eu não poder depois passar outra demão por cima. Lápis 6B. Passando aqui o papel higiênico, que vem aí com força. Se quiser passar no sentido ao contrário, assim, ó. Lápis 6B. É isso aí, galera. Agora a gente vai... É... Você percebe aqui, ó. Aqui chegando, tá bem escuro. Lembrando, gente, que esse preto aqui é o preto da Xerox, tá? Tem gente que tem aquele mito, que acha que tem que fazer a mesma tonalidade da Xerox. Não, aqui é computador. Aqui é lápis. Estou usando a tonalidade do lápis 6B aqui, tá bom? Escurei esse aqui, botei o máximo aqui. Agora eu vou, com muito cuidado aqui, ó, na aproximação do branco, né? Dessa parte mais clara. Tem aqui que já começa o que eu preciso caprichar bastante, né? Que aqui eu começo a fazer o degradê, né? Começo a cair aqui a tonalidade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Esse papel aqui é pra não sujar a minha mão. Pra não sujar a folha, né? A minha mão não ficar sujando aqui. Essa parte branca. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bem de leve aqui no encontro aqui, tá? Beleza, aqui eu vou fazer a sua parte escura. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto